E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando esse suportezinho que eu fiz, seria um suportezinho articulado, nesse caso aqui é para câmera digital. Essa caixinha foi desenvolvida especialmente para ela, para quando está ligando a câmera aqui. Então aqui, essa parte da estrutura dela, que está com esses elásticos, ela não é colada. A ideia do elástico é justamente essa. Ela é montável. Então o elástico dá pressão para ela ficar articulável. Então aqui, você consegue a regulagem que você quiser. Já aqui, ela tem a regulagem lateral, assim. Inclina para frente também, para trás. Então para ajustar. Então se alguém quiser, está tentando fazer algo semelhante. Então é só você ir ajustando na posição que você quiser. Então é isso aí. Se gostou do vídeo aí, deixou bacana, se inscreve no canal aí, ou dá um joinha no vídeo. Em breve eu vou estar postando mais vídeos do tipo. Falou! Se inscreve no canal!